Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Vídeo de agora é um FD, que é um debate de anime de domingo, e esse anime aqui me pegou um pouco de surpresa, porque eu não estava esperando, na verdade, eu nem lembro se eu ouvi falar disso, na verdade. Eu não sei se vale a pena fazer isso como um OVA, mas acho que vale, porque é One Piece. Eu já fiz bastante review de filme de One Piece, mas não peguei os OVAs para fazer, esse aqui é o primeiro OVA que eu estou fazendo. Mas o título dele não tem One Piece no nome, porque ele não tem... ele não é da mesma linha temporal ou lógica. Ele é uma história à parte, que poderia ser uma espécie de spin-off, mas ele não se conecta de maneira alguma com a história, ou com qualquer tipo de narrativa, tirando um detalhe muito pontual, que é a espada e o samurai lendário. Que é esse cara aqui, desse anime, né? Então o nome é Monsters Ipyaku Sanjou Hiryu Jigoku. Eu não sei como fica em inglês isso aqui, mas aparentemente 103 Mercy's Dragon The Nation. 103 Mortes ou 103 ou... não sei o que é Mercy's Dragon The Nation. Vou pegar aqui no Google Tradutor e traduzir. Mas o protagonista dessa obra aqui é o Ryuma. E o Ryuma nada mais é, e ninguém... nada mais, nada menos, que é o samurai que deu aquela espada de lâmina negra. O trailer Bark. O trailer Bark tem um samurai morto lá, um zumbi, né? Do Gekomorya. Ele dá a espada para o Zohok, aquela espada que ele gosta muito, que é uma espada meio que lendária, mas ela é substituída depois. E depois... Tem a história dele, mas a história dele nunca é contada direito, né? Desse samurai. Então o título fica Com Misericórdia da Maldição do Dragão. Ou algo assim. E é um OVA estritamente fora do One Piece, mas que tem a ver com One Piece. Então temos aqui uma arte interessante até de chamada, né? Um chamariz, por assim dizer. Ele é lançado em janeiro desse ano, ou seja, faz pouquíssimo tempo. Eu estou lançando ele em fevereiro, mas... Eu vi assim, meio que... Quando lançou, né? Eu nem sabia. Mas caí de supetão e tudo bem. É baseado nessa obra aqui, que é do One Piece também, que eu tenho um mangá, mas eu nunca li. Que é o Wanted. Deve ser histórias diversas de backstage, eu não sei quais. Tem cinco capítulos e um volume só, eu nunca li. Mas são histórias curtas do Oda, né? E eu chuto que Romance Down, Romance Down eu já vi também. Que é um OVA, se não me engano, Romance Down. É One Shot também, é curtinho. Eu não sei quanto tempo tem Romance Down. É como OVA, né? Como One Shot também. Tem um anime, né? Romance Down. História e Romance Down. História. Eu acho que... Não cheguei a ver. Ou se eu vi, eu não fiz revista. E eu não lembro especificamente. Mas um OVA de One Piece, assim como o outro. Só que esse aqui tem o nome, One Piece, né? One Piece Romance Down Story. De 2008, no caso. Então, dessa obra original Wanted. Que é histórias curtas do mundo de One Piece. One Piece, incluindo a história do Samurai Ryuma, né? Que é o Samurai da lâmina negra, da espada de lâmina negra. E sendo sincero, eu tava boiando, assim. Eu só fui descobrir que era One Piece, One Piece lá pro finzinho mesmo. Porque eu nem saquei. Eu baixei pra ver, porque eu achei interessante. Eu falei assim, nossa, eu conheço esse negócio. De onde que é esse negócio? É parecido com One Piece esse negócio, né? Aí eu meio que fui sacando. Que tinha uma linguagem de One Piece e tal. Mas o tosco aqui não sabia perfeitamente se era ou não era One Piece. Mas no fundo era. Só que não é muito bom não, tá? A história do anime. Eu não sei do mangá. Mas o anime, ele é meio bagunçadão. É a lenda do dragão. Que queimou uma cidade. Devastou uma cidade. Não sei o que lá. Por causa de um chifre que chamava o dragão. E One Piece faz sentido. Tem uns dragões meio loucos, One Piece. Esses negócios de lenda de vilarejo, de ilha. Também faz sentido One Piece. E aí o ponto é. Aí é uma cidade meio western. Onde tem um samurai. E esse samurai encontra um espadachim. Esse espadachim atende pelo nome de... Cirano. Esse cirano diz que é um herói. Um grande espadachim. E tem um espadachim chamado King. Que é um espadachim lendário também. Que ninguém conhece. E é uma coisinha de 25 minutos. Um episódio só. Aí você pega ali. E tem... A historiezinha da cidade. Que vai estar sendo ameaçada também pelo dragão. E o cirano vai salvar a cidade. E tem a história da Flare. Que é a única sobrevivente da última vez. Que a cidade foi destruída. Numa outra cidade que foi destruída. Os pais dela morreram e tal. Esse DR aqui. Que é um cara aleatório. Que é... O vilão da história. Por assim dizer. Sem dar spoiler pra vocês não saberem quem é o vilão principal. Mas só deixar assim no backstage. Assim mesmo. O panorama geral. Pra não matar o anime também. Porque é legal de vocês verem. Porque tem uma surpresinha. Não tem uma surpresinha assim. Mas é divertido. Aí você descobre quem que matou o vilarejo. E os pais da Flare depois. Você descobre o destino. O destino não. O passado dela. De maneira mais minuciosa. Você entende quem é o Ryuma. Ryuma é um samurai. Adolescente. Por assim dizer. Bastante revoltado. Que fica puto. Que sempre ter duelo. E ser o melhor samurai. Ele fica buscando briga com todo mundo. Todo mundo quer espadachinha. Ele quer sair na mão. Né? E bateu na bainha dele. A espada. É um macete. Pra ele ir pra cima da pessoa. E querer... Fazer um duelo. Né? E ele é logicamente o portador da espada dele. Que é a espada negra. De lâmina negra e tal. A espada fodástica. Que o Zohu herda depois, né? Então esse aqui é o nosso... Antes de morrer. Né? Vai ser um cadáver. Um Hitler Bark. Ryuma. E depois ele é um cadáver só. E depois a gente não sabe quais histórias que ele fez e tal. A gente sabe que ele é muito forte. Mas a gente não sabe qual o nível dele. Eu não sei se ele tem um nível parecido com o do... Ah, é do samurai lendário lá. Do Barba Branca. Do Arco de Wano. Seu nome agora. Seu nome de comida. Eu não sei se ele tem o mesmo nível de poder. Ou um nível parecido. Ou um grande samurai. Eu sei que ele é um grande samurai. Mas não sei até que ponto ele é tão foda quanto o... Oden. Oden, né? Oden, logicamente, é uma lenda, né? Aí também não sei o quão é o nível dele. Quando ele estava em Thriller Bark, ele aparentemente não era tão poderoso. Assim, né? Porque não dá pra perceber tanto o poder dele em Thriller Bark. E eu não sei também em escala de poder nas lendas de One Piece. Qual é o poder do Ryu, mano. Mas eu acho que ele é bastante poderoso, tá? Eu acho que é um samurai lendário e não dá pra saber a escala. Mas sem a escala, sabemos que ele é forte. E a história dele é bem singela. Ele indo no vilarejo, criando comida, não tendo dinheiro. Recebendo comida de graça, entre aspas. Levando umas broncas ali também. Né? Depois salvando a cidade do dragão, né? Que é invocado pra queimar a cidade. Salvando a mocinha que é a Flair e indo embora. Devendo pra ela. Eu não sei se ele paga esse favor que ele fica devendo pra ela, né? Porque não sei com que idade ele morre e quem mata ele, né? Eu sei que ele morre. Não sei com que idade ele morre e quem mata ele. E eu não sei a história, o desfecho da história dele. Eu não pesquisei também, né? No Wikipédia do One Piece deve ter. Mas é legal ver esse episódio de OVA. Porque ele é bastante interessante no sentido da história da espada. Depois mostra ele dando a espada pro Zorro lá no Thriller Bark, né? Já como cadáver, né? E é bem satisfatório esse OVA. É bem satisfatório no sentido de One Piece. Agora, como o OVA, ele é meio ruchado o começo. Ele é meio bagunçado o meio, mas o fim é legal. Ele é meio bagunçado assim no sentido de que você não saca o anime. Ele é meio charlatão. Ele tem um timing ruim. Ele é apressado demais. Ao mesmo tempo ele é meio deslocado. Ele deve ser meio torta. A animação é interessante. Não vou dizer que a animação é ruim. Porque a animação tem uns momentos. Mas, em geral, assim, na parte de construção do cenário. De apresentação de personagem. Você fica meio assim. Cara, aqui é meio estranho. E o protagonista que é o Ryuma, ele ainda é meio apresentado também. Ele é bem... As características deles também não são muito importantes. Não tem muito destaque. Ele fica meio bamba na obra. E a protagonista que é a Flair, ela é legal. A Flair é legal. Ela tem um destaque bacana. Ela tem um bom protagonismo. Ela parece melhor do que o protagonista, que é o Samurai em si. E é muito clichêzão, sabe? Aqueles personagens que você não engaja muito. Porque ele é meio forçado. Então, o Ryuma é meio forçado. É um personagem que é bem forçado. O Syrano também é um personagem estranho. Aí você dá um braço torcedo. Aí você acaba pegando a vibe. Eu achei até que ele dá uma engrandecida no fim, na verdade. Porque até a metade do anime eu tava meio descontente com o anime. Depois que eu vi que amarrou as pontas e desenvolveu o plot. E entregou o que tinha que entregar. Aí sim, ok. Aí beleza. Aí engrandece o anime. Mas até meados do anime, assim, não rola tanto. Só pra dizer que o anime é meia boca. O OVA em geral é meia boca. Mas é isso. É um OVA que me pegou de surpresa. Eu baixei por curiosidade. Eu vi por curiosidade e nem sabia que era One Piece. Porque não tem One Piece no nome. E aí eu fui descobrir que era One Piece no fim. Na verdade eu tive uma suspeita, né? Durante o anime, mas eu descobri depois. A suspeita era pelo estilo, né? Porque, né? Era Oda aquilo ali. Era muito One Piece aquilo ali. Mas eu não tinha sacado. E daí eu saquei. Depois do fim eu entendi tudo. Amarrou tudo aí. Fez tudo sentido aí. E bacana. Mas enfim. É mais ou menos isso. É um review mais curto dessa história desse samurai aqui. Que é um samurai importante de Wano, né? Que eu queria que ele tivesse mais histórias outras dele, talvez. Um pouco mais aprofundado. Não precisa fazer uma série nem nada. Mas é... Uns pin-offs novos, né? Pra ver a vida dele. O desfecho dele quando ele morreu. Não sei, né? Pra ver qual o nível de poder dele. Eu sei que ele é um samurai errante. Que tá andando pelo mundo ali aleatoriamente. É só isso que eu sei. Pelo mundo, no caso, o mundo do One Piece, né? E a Grand Line e tal. E é mais ou menos isso. Bem. Acabou-se um OVAzinho dessa vez aqui se review. E até a próxima, pessoas. A gente se vê aí num filme mais... Talvez mais longo. Ou talvez não. Da próxima vez, né? Mas é isso. Recomendo esse OVA ainda mais. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade. Você pode ver quando você bem entender. Não faz diferença você não conhecer o One Piece também. É bem... Tá autossuficiente, né? Se sustenta sozinho. Mas é isso aí. Então, até a próxima. E é isso. Tem muito o que falar. Até mais aí.